Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozão aqui no nosso querido, adorado, lindo, gostoso Reddark Hoje é dia de maldade, meus amigos, vocês já sabem quando o fakezinho tá no Reddark é pra fazer maldade, moleque Seguinte galera, hoje eu tô aqui pra trollar alguns players inocentes totalmente, tá ligado? Sozinhos e tristes Basicamente, o que eu vou fazer no video de hoje é entrar numa partida de Bad Wars, de Game Mod 3, né? De Game Mod Espectador E eu vou tentar zoar alguns players, tentar fazer uma baguncinha aí em umas partidas E basicamente é isso, mano, se você gosta desse tipo de video, se você gosta dessas ideias malucas que eu tenho pra fazer aqui no Reddark Não esquece, já vai deixando o likezão aí pra apoiar esse tipo de video E é o seguinte, antes da gente ir pras partidas, quero lembrar que a mine-on.com é a minha loja de Minecraft original O link tá aí na descrição e, se eu lembrar, tá nos comentários fixados E é o seguinte, velho, lá você pode comprar seu minezão semifua, full acesso, Minecraft alternativo Mano, qualquer tipo de Minecraft capa, qualquer coisa tem lá na mine-on, beleza? E outra coisa também, como sempre, lembrando, né? Se você gosta de realidade virtual, eu tenho meu canal SouFakeVR e lá eu posto vídeo todos os dias de realidade virtual É... e é isso aí E basicamente é isso, já foi todos os avisos Agora sim, bora pro vídeo, não esquece, mano, por favor, deixa o like Que eu tô ansioso pra ver se vocês querem que eu continue fazendo essas besteiras aqui no Reddark Beleza, galera, já tô aqui na partida E a minha estratégia vai ser o seguinte Eu não tenho como deixar de Game Mod 3 E, tipo, ficar só expectando a partida, tá ligado? Eu tenho que participar da partida Então, o que eu vou fazer? No início da partida, eu vou dar Game Mod 1 Vou pegar uns itens e vou começar a trollar os caras, tá ligado? Eu acho que eu vou tentar até ajudar esse cara do meu time, o Brandão E vamos ver, né, o que vai acontecer Ai, meu Deus Tá, beleza, vai iniciar aí E let's go, mano Eu vou dar aqui já meu Game Mod 3 Tá, beleza, tô de Game Mod 3 aqui, então Nossa, o cara do meu time já tá indo pra Ilha dos Caras, velho Que... Que... Ui Hum... Hum, o cara caiu O cara do meu time caiu Nossa, e os caras já tão vindo pra minha ilha, velho Tá, a ideia aqui não é o... Eu, 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 tipo, jogar, assim, né É pra mim ficar trolando Então, eles podem destruir minha cama, tá tudo bem Eu vou ficar aqui no Game Mod 1 E vou tomar uma invenci... In... Invisibilidade Invencibilidade não, né Tá, invisibilidade Eu não sei se eles conseguem ver minha armadura Ou... Ou não Eu... Eu juro que eu não sei, velho Eu queria saber Porque, né Se eles conseguirem ver minha armadura Não vai dar pra trolar tanto assim Mas eu acho que... Eu acho que eles não conseguem ver não, tá Eu vou fazer o seguinte Hum... Na real eu acho que eles conseguem ver sim, mano Derrubei o cara Boa... Vou dar Game Mod 1 aqui de novo Toma aqui minha poçãozinha Beleza O problema de ficar tomando poção É que... Nossa, eu não consigo... Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, ó Hum... Eu consigo fazer isso Eu consigo destruir os caras na base do... Do... Do negócio aqui, ó Ó, ó, ó... Tararã, tararã, tararã Ui Opa Tomou ele, tomou ele Tá, mano Eu não tenho muito como trolar, tá ligado? Eu vou tentar só ajudar meu amigo Enquanto ele ruxa Eu vou trolando os caras, tá ligado? Tipo... Blau Tipo assim, ó Blau Blau Beleza Nossa Nossa Beleza Nossa Joguei o cara pra cima Nossa senhora, mano Acho que eu tô trolando muito Tô trolando muito, velho Eu não sei, se pá que os caras já me... 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 Me acharam Se pá... Se pá que os caras já me descobriram Ó, o cara aqui do meu time Vai, cara Vai, cara Eu confio em você Ih, o cara passou O cara passou Ai, meu Deus Vai passar no irmão Vai passar no irmão Vai passar no irmão Mano, o problema é que minha... Minha... Ah, minha cama foi destruída Tá, agora... Agora não tem mais por que ter pena, então Beleza Minha cama foi destruída Acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido Porque senão ia ficar a partida inteira atrás daquele meu amigo E não ia ficar bom, tá ligado? Deixa eu ver aqui quem que eu posso trolar E eu vou começar a trolar mesmo Pegar aqui, ó, um baldinho de lava, mano Pegar aqui um baldinho de lava Eu vou pegar... Seguinte, eu vou pegar uma poison Uma poison por... Um minuto e meio Chato pra caramba Joguei O cara tá tomando dano O cara tá tomando dano Olha lá, olha lá, olha lá Olha os malucos perdidos Olha os caras perdidas Olha os caras perdidos Voltaram, voltaram Os caras voltaram pra dentro da casinha Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, moleque Olha lá Vamos, vamos em aqui em outros Eita, já tem cara no meio, tio Já tem cara no meio Já toma... Já toma uma poison Já toma uma poison Olha lá, olha lá, olha lá O maluco vai ficar perdidão, ó Vai ficar perdidão Deixa eu ver o que ele tem no inventário dele Ah, não consigo ver o inventário dele, mano Tá Vamos... Vamos fazer o seguinte, ó Espera ele... Espera ele descer aqui nessa ponte Espera ele descer aqui nessa ponte Que vai vir rajada, moleque Olha lá, olha lá, olha lá O amigo dele tá vindo O amigo dele tá subindo Tranquilamente Beleza Nossa, até travou o servidor Que? O cara não caiu Tá, fiz o cara pegar fogo Beleza Matei o cara Ou é hack ou é ADM Hack, o cara me chamou de hack O cara me chamou... Ah, o cara não me chamou de hack, não O cara falou amarelo hack Ah, não, mano Ah, não, mano Eu tô sendo chamado de hack, velho Eu não sou hacker, meu Eu sou... Eu sou só um simples jogador, meu Eu sou tão normal Tá, beleza Vamos ver aqui Nossa, os caras já morreram muito rápido, velho Os caras tão morrendo muito rápido Esses caras aqui que fizeram proteção Agora é hora deles ficarem tristes Ó, blau, 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 blau Nossa Os caras fizeram uma mega proteção Pra morrer em segundos Nossa, olha isso A bolinha de fogo não tá destruindo a cama dos caras, velho What? What? Tá, eu não sei Eu não sei Eu vou sair tacando TNT, então TNT TNT eu acho que é melhor Vamos só chegar aqui Taranã Beleza Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Beleza Ó, o cara tá mandando me focar Cê tá me chamando de cheatado, irmão? Cê tá me chamando de cheatado, irmão? Cê tá me chamando de cheatado? Cê tá me chamando de cheatado? O cara falando Alá Alá o hack Alá o hack Não, eu vou trollar esse cara Opa Ah, mano Eu sou muito Eu sou muito Idiota, velho Não é possível Não é possível, velho Eu sou muito idiota, mano Não tem explicação, velho Não tem explicação Beleza Já vamos deixar aqui sem cama também Sem cama não, mas Sem proteção Sem proteção Ó, esse cara aqui, tadinho Se preocupando em proteger Cuidado, cara Cuidado Cuidado Beleza Tem esses dois E tem esse verde também Esse verde Eu acho que eu vou ajudar ele, velho Eu acho que eu vou ajudar esse verde Tá, ó Vou fazer o seguinte Eu vou dar essa espada aqui, ó De diamante Barra Enchante Ó, vou dar uma espada de Sharpness 2 Aqui pro cara Deixa eu ver se deu certo Ahn Ih, travou aí Travei Travou o servidor? Ih Será que travou? Ah não, velho O que eu fiz? O que eu fiz? Não Tá, eu acho que deu B.O. de verdade, galera O dono falou pra mim não abusar mais E ele que tinha liberado pra mim É, eu acho que esse foi o último vídeo abusando Cara, eu nem fiz tanta coisa, velho O problema é que, tipo assim Eu não coloquei aí no vídeo, provavelmente Mas eu já tinha tentado gravar esse vídeo Há mais ou menos uma hora atrás E eu tinha crachado também a partida, tá ligado? Então, eu meio que crachei duas partidas Em menos de uma hora, velho E os donos ficaram um pouco bolados comigo É... Enfim Deixa muito like nesse vídeo Porque assim, pelo menos, eu posso mostrar Não, a galera tá gostando desse tipo de vídeo e tal Eu perdi a minha habilidade de abusar, cara Eu não acredito, mano Eu nem fiz tanta coisa, velho Se você gostou, deixa o like Deixa o like, mano Pra mim mostrar pros donos Que mesmo eu fazendo cagada, vocês gostam Cara, que bosta, velho Eu não acredito, mano Tá, eu espero que eles me devolvam a habilidade de abusar Porque eu gosto muito de abusar no Dark Só que eu fiz cagada Enfim O vídeo foi esse Foi bem curto, eu acho o vídeo Mas... Tá bom É nóis Valeu Até o próximo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau